Está escrito A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Esta luz me guia em meio às trevas turbulentas de minha humanidade, rumo ao encontro de Cristo. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. E pela fé posso sentir Eu posso tocar o meu Senhor. Eis um milagre no altar, revela-se todo para mim. Fonte de luz sacramental, rege minha vida espiritual. Em comunhão, une-me a Deus, nutre a minha fé. Acende a chama que quebranta a minha escuridão. Desmancha-se o mistério em teu altar. O teu sangue santifica toda a terra. Desmancha-se o mistério em teu altar. O teu sangue santifica toda a terra. E pela fé posso sentir Eu posso tocar o meu Senhor. Pelo mistério da minha fé, Cristo me torna imortal. Sacra meu ser com sua luz, tal qual segredo divinal. Lavra minha cruz da salvação, saras feridas. E rompem-se as trevas que existem entre nós. Desmancha-se o mistério em teu altar. O teu sangue santifica toda a terra. Desmancha-se o mistério em teu altar. O teu sangue santifica toda a terra. Desmancha-se o teu sangue santifica toda a terra. Desmancha-se o mistério em teu altar. Desmancha-se o mistério em teu altar. Desmancha-se o mistério em teu altar. Eu posso sentir, eu posso tocar o meu Senhor Eu posso sentir, eu posso tocar o meu Senhor